em Portugal e que tem o certificado da UEFA, a licença de treinador concedida pela União Europeia de Futebol Associado e que muitos treinadores aqui buscam, mas ainda não estão conseguindo chegar lá. Está na linha conosco, atendendo gentilmente um convite feito pelo companheiro Paulo Lima, e que a nossa produção agilizou, Milton Mendes, técnico do Vasco da Gama. Milton, é um prazer recebê-lo aqui, muito boa noite. Boa noite, João Guilherme, boa noite, Guiçada, Paulo Lima, PVC, Pascoal e todos os telespectadores. É um prazer voltar por telefone hoje aí nesse programa, que eu já estive aí uma vez no ano passado, lembra? Isso, exatamente. Então, foi muito agradável, gostei muito de estar com vocês. Perfeito, meu amigo. E gostaríamos que você voltasse por aqui, quando possível, eu sei que a vida é agitada, mas que um dia você estivesse novamente conosco aqui no estúdio. Ô Milton, qual é a sua opinião sobre toda essa discussão, técnicos estrangeiros no Brasil, o espaço do mercado dos treinadores brasileiros? Eu gostaria de ouvi-lo, por favor. É, eu tenho... Primeiro, nós temos que falar sobre duas coisas aí, né? A opinião que o Jair colocou a público. Eu penso que ele quis dizer uma outra coisa, ele não quis expressar dessa forma contra os treinadores, ele quis falar sobre um negócio que nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu acho que o Jair, ele teve... Ele não articulou bem as coisas que foram faladas, e por isso deu esse problema todo às pessoas, fazendo o juízo de valores do que ele estava tentando dizer. Mas, no meu ponto de vista, o Jair quis falar, sim, sobre um outro motivo que é o espaço do treinador brasileiro. Que é outra coisa, o treinador brasileiro não trabalha em outro país porque o treinador brasileiro não é credenciado. Os treinadores estrangeiros não têm culpa disso. E os treinadores estrangeiros vindo para o Brasil agregam valores, traz coisas novas. E nós temos que ter a humildade de tentar aprender com essas pessoas que vêm de outros lados, trazem outras culturas, coisas diferentes, trazem outras formas de ver o futebol. Juntamente com o que nós temos, isso vai ajudar bastante a nossa performance diária e semanal, mensal, de micro e macro. Agora, em relação à ideia propriamente dita dos treinadores estrangeiros, eu sou completamente de acordo. Eu acho que eu vivi fora durante muitos anos, eu fui estrangeiro de outros lados, fui bem recebido. Agora, os treinadores brasileiros, nós, treinadores brasileiros, temos que estar preparados e temos que ter a credibilidade dos dirigentes para que os dirigentes não vá buscar o outro em outro lado. Esse é o meu ponto de vista. Há as regras de os treinadores ficarem pouco tempo, o futebol brasileiro é muito agressivo, que obrigatoriamente tem que ganhar, mas isso é o mundo, é assim. Só que o Brasil é um pouco mais. E os treinadores, quando vêm para cá, eles já sabem que tem o bônus e o ônus. Desde que eles aceitem vir, eu acho que é extremamente importante ter um treinador como o Oeda no Brasil, que ele ganhou a Libertadores, não foi com um time grande, foi com um time médio. Enfim, então eu penso que ele pode trazer coisas boas para nós, para agregar valores para todos nós. Eu vou agora finalizar dando a minha opinião, eu sou inteiramente de acordo com todos os profissionais que venham para agregar valores, para ajudar o futebol brasileiro a crescer, a organizar o futebol brasileiro. Eu sou completamente de acordo. Em relação aos treinadores não trabalhar fora do Brasil, isso é outra coisa. nós temos é que tentar com que a nossa Confederação Brasileira de Futebol busque formas de ser validados os cursos dos brasileiros fora do país, para ir, abre o mercado. Aí se vão ser contratados ou não, isso é outra coisa também. Depende de cada um, depende das suas redes de relacionamento, de trabalho. Enfim, completamente de acordo com o treinador que venha agregar valores. Perfeito. Paulo Lima, que agendou essa entrevista aqui, muito importante, com o Milton Mendes, que é um cara gabaritado, graduado e que tem todo o conhecimento para falar sobre o assunto. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, João. Depois, então, eu volto a dar a minha manifestação sobre a posição do Jair. Primeiro, Milton, eu acho que essa consideração que você fez, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite, uma boa tarde para você. Boa tarde, João. Eu acho que essa consideração que você falou exatamente sobre essa profissionalização da CBF, das federações, eu acho que é isso que coloca em pauta esse assunto, né? O Brasil precisa crescer, evoluir, amadurecer nesse aspecto. E muitos técnicos com quem eu conversei hoje de manhã ressaltaram exatamente isso, né? Nós não temos nada, não temos um cadastro, não temos uma compensação que seja da CBF, da Comembol, que valorize o nosso trabalho no exterior, nem mesmo no continente sul-americano. E um deles me falava o seguinte, olha, a Federação Paulista está fazendo um trabalho lá, através do Mauro Silva, que a partir de 2019, quem não tiver o credenciamento de técnico da Federação Paulista, não vai poder trabalhar em nenhuma série lá. Esse é o X do problema, realmente? Essa falta de organização até mesmo do sindicato dos técnicos de futebol profissional do Brasil, Milton? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Nós temos de tudo um pouco, né? Acho que se juntarmos todos esses micros, vamos fazer uma coisa grande e junto disso conseguimos buscar o que é realmente importante para o brasileiro. Ser credenciado. Como que vai ser credenciado? A Comembol tem que, o Brasil, urgentemente, e eu já tive a oportunidade de dizer lá atrás, logo que cheguei ao Brasil, urgentemente buscar possibilidades que o treinador brasileiro seja visto com igualdade de direitos com todos os treinadores. Ah, se a Europa vai contratar ou não, é outra coisa. Depende dos valores e das coisas que falei agora. Mas o treinador brasileiro tem que ser visto com igualdade. Nós, o treinador brasileiro hoje, ele não pode trabalhar mais na Ásia, onde era o mercado, onde o brasileiro tinha, porque já estão exigindo todos os cursos. O treinador argentino já pode trabalhar na Europa, porque tem o credenciamento em dia. Então, eles podem trabalhar, né? Então, eles são reconhecidos. Esse que é o ponto principal. Como fazer, exatamente, eu já tive uma conversa com o Tite, cerca de um ano atrás, e ele disse que estava tentando buscar essa... Não é porque eu tenho que eu vou esquecer dos outros colegas meus brasileiros que necessitam de trabalhar, porque o campeonato brasileiro tem 20 treinadores da Série A, Série B tem 20 treinadores, e os outros treinadores que teriam mercado para outros fora do país, que era a Ásia, enfim, e já não tem. Então, eu penso que o Jair quis dizer um pouco, que eu também vou colocar agora. Qualquer treinador pode treinar o Brasil. Qualquer treinador pode treinar no Brasil, ele não só está dizendo os treinadores que vêm de fora, como ele está dizendo também um ex-jogador que não se prepara, já assume logo uma equipe que precisa, para ser treinador, precisa de passar por várias etapas. Não é assim tão simples, gerir homens, trabalhar, fazer organização de clubes, organização de trabalhos diários, semanais, mensais, enfim, existem milhões de segredos que são muito importantes para formar esse treinador. Não foi só isso que ele quis dizer no que ele fala ontem, quando ele diz qualquer um. O qualquer um entra também aqui no Brasil, ele deixou de jogar, não é uma crítica a ninguém, é sim uma ideia onde todos, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O Gerard, que é jogador do Liverpool, ele deixou de jogar, ele está trabalhando no sub-17 do Liverpool. O Pepe Guardiola fez, enquanto fazia o curso, trabalhava na cantera do Barcelona. O Zidane teve que trabalhar, enfim, são os treinadores que hoje estão aí, mas tiveram que passar por conhecimento de vestiário que ele já tem ao longo do tempo, mas depois buscaram um pouco da teoria. Então é tão importante a teoria e a prática como a prática para a teoria. Enfim, essa é a minha opinião sincera, direta e, fundamentalmente, espero que tenha ajudado vocês aí na enquete que vocês estão fazendo. Eu estou de acordo com você, Milton, em tudo que você está falando. Agora vou buscar a conversa por um outro lado. Quando você diz que hoje os técnicos brasileiros não têm mais mercado na Ásia, onde tinham, porque os técnicos brasileiros trabalharam um pouco na Europa, o Vanderlei trabalhou, o Filipão trabalhou, o Jair Pereira trabalhou no Atlético de Marli, o Carvalho Silva trabalhou no Porto, o Parreira trabalhou no Valência, no Fenerbahçe, mas trabalhavam muito no Oriente Médio e no Japão. Exatamente. E quando não vão hoje mais para o Japão ou para o Oriente Médio, porque não tem os cursos, isso não indica, por outro lado, do ponto de vista teórico, para não fazer nenhum juízo de valor, do ponto de vista teórico, não do ponto de vista empírico, do ponto de vista teórico, o técnico brasileiro está tão preparado quanto o técnico da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, de Portugal, por exemplo? Deixa eu ver se eu entendi. Você está perguntando se o que está pegando nesse momento é só o ter ou não a credencial para trabalhar em outro país. Ou se não é só isso. Ou seja, como nós não tivemos os cursos no Brasil durante muito tempo, a nossa formação do técnico brasileiro sempre foi empírica. Do ponto de vista teórico, o técnico brasileiro está tão preparado quanto o técnico português, por exemplo? É, excelente pergunta. E no meu ponto de vista, o Brasil tem excelentes treinadores. Tem treinadores que conseguem trabalhar na forma como o Brasil, né, o formato do Brasil tão agressivo para os resultados. Sem dúvida nenhuma, a teoria, ela traz muita coisa. Quem tem a teoria e a prática, ela fica muito mais rica a decisão. Ou seja, desde o momento que você consegue ter um estudo mais aprofundado. Porque quando você tira os cursos, você tem ideias que eu não tinha. Eu fui 20 anos jogador profissional e vi coisas na parte psicológica onde a gente poderia conversar as formas de preparar o trabalho. Porque no dia a dia, como você aborda o jogador, o contexto que você está, qual o objetivo do clube, como você se prepara dentro do contexto onde você vai trabalhar. Enfim, são milhões de coisas importantes que passam ao lado de um jogador que deixou de jogar futebol, por exemplo. Então, eu creio que o jogador brasileiro, ele é bom, mas talvez precisa do que você disse agora. E disse bem, como nós estávamos, nós brasileiros, eu digo nós porque eu me pronho também no roco, porque eu sou brasileiro. E quero o bem do Brasil, quero o bem dos treinadores brasileiros e quero ver o nosso Brasil crescer cada vez mais e ser respeitado no mundo. Eu acho que falta realmente um pouco, não só da teoria, porque os treinadores brasileiros, eles precisam um pouquinho mais, porque prática eles têm, o básico faz muito bem. O que precisa é um pouquinho mais de profundidade nas coisas. Não ser tão só superficial, não trabalhar o futebol como uma coisa tão simples. Ah, vou para o treino, eu já trabalhei em alguns lugares aqui que diziam que os treinadores chegavam no treino meia hora antes, uma hora antes de começar o treino. Eu não sei se eu não consigo, eu chego todos os dias no Vasco, sete da manhã comigo.